Abrindo ao vento as asas da alegria Eu vou partir sem espaço nem limite Tendo caravos de sangue na minha alma E um gosto a sol gravado em minha boca Os meus braços há de colher Quantas rosas abrirem no caminho E a suprema alegria de viver Há de vibrar no coração das rosas No conchego dos ninhos E na chama das papoilas O meu olhar atira além do mar Atingindo a volúpia do infinito E o meu pranto de poeta irá salgar A tristeza cantada pelas fontes Na amargura sombria do seu grito Louco de sol Fechada em minhas mãos Seguirei o meu rumo sem parar Semendo rosas e colhendo abrolhos E aí de levar na tristeza soturna Dos meus olhos O pranto abençoado E aí de subir mais alto que os mortais As montanhas olímpicas do sonho Ultrapassando as leis universais E a minha alma de se abençoado Também como uma flor Tão doce como os barcos Tão alta como a dor Tão rubra como os caracos Tão rubra como os caracos Tão rubra como os caracos